E aí, forte, pega pesado, vai no supino e não dá moleza. Estamos aqui com o Páscoa, presidente da federação. O Páscoa está abrindo o nosso calendário 1993, não é? Com o 11º Torneio Cearense Apolo de Praia e o 2º Torneio Cearense Vênus de Praia. O nosso, boa tarde, tudo bem? Isso aí, Beto. Prazer muito grande recebê-lo no programa. Muito obrigado pela oportunidade de aparecermos mais uma vez, mostrando todo o potencial da musculação do Ceará. Nós temos aí agora, no domingo, a partir das 10h30 da manhã, o 11º Campeonato, ou seja, o Torneio Apolo de Praia e o 2º Vênus de Praia, que, como já é tradicional, as nossas praias de Fortaleza, que, por sinal, é o único no país nessa modalidade, não é? E a federação com você não para, não é? Que coisa gostosa, é evento daqui, evento de lá. Isso para o Ceará é um presente, não é, Páscoa? É, o Ceará, pela primeira vez, em todos os tempos, conseguiu ser vice-campeão brasileiro, perdendo a pena do estado do Rio de Janeiro, agora, no ano de 1992. E, também, lá em Suzano, em São Paulo, nós ficamos no quarto lugar. Mas o título melhor que o Ceará teve foi esse vice-campeonato brasileiro, agora, no dia 17 de outubro de 1992, aqui em Fortaleza. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho com a rapaziada aqui. Então, está, domingo, dia 31 de janeiro, lá, lá no Amfiteatro da Praia, da Volta da Jurema, conversar com essa figura fraquinha aqui. Como é que é o seu nome? Afrânio Barbosa. Afrânio Barbosa. Eu estava comentando, Afrânio. Pessoal, ontem nós tínhamos uma matéria do SOS Criança. Você se lembra, né, Páscoa? SOS Criança. Pais aí, pais grandinhos, grandinhos, batendo em crianças, assim, né? Recém-nascidas, crianças de 2, 3 anos de idade. Eu acho que seria uma boa medida para o pai que tem esse procedimento, né, que tem esse comportamento, conhecer vocês numa esquina e descarregar, não é, Páscoa, descarregar toda a sua energia, toda a sua agressividade? É, pega um que possa se defender, né? Olha aí, olha aqui, é um bom exemplo, não é? Tudo bem com você? Quanto tempo você malha? Tudo bem. Uma boa tarde a você, aos amigos telespectadores. E o meu tempo de malhação, 17 anos. 17 anos de malhação? 17 anos. Sempre campeão cearense ao longo dos anos. E isso é um motivo de orgulho, porque todos os anos eu tenho o prazer de representar esse nosso estado, nosso Ceará, nos campeonatos brasileiros. E ano passado, eu tive a felicidade de me sagrar vice-campeão brasileiro. Que maravilha, olha a vice. O primeiro melhor atleta de musculação de 1992, né? O melhor atleta de 1992? O melhor atleta de 1992. Ele no masculino e a Rejane no feminino. A Rejane, vamos conversar. São dois melhores atletas do estado no ano de 1992. Vamos conversar agora com uma princesa nessa aqui, malha e faz e acontece na volta. Tudo bem, Rejane? Prazer, né? Tudo bem. Novamente no programa, agora na boca do povo. Muito bom, eu adoro o seu programa. Muito obrigado. As mulheres que estão em casa, as princesas de casa, que estão louquinhas, louquinhas para fazer a musculação e ficar com essa forma da Rejane Raissembel. Qual é o ingrediente principal, qual é a fórmula? Alimentação, primeira coisa. Alimentação? Alimentação. Força de vontade, respeito pelo próprio corpo, gente. Muita gente não respeita. É, esse respeito pelo corpo é importante. Alimentação também, não é? Tudo bem, como é que é o seu nome? Marcos. Marcos, também está forte. Você é a? Ednúzia. Ednúzia. Então, está certo, recebendo quatro campeões. Cinco, né? Porque você também é campeão. Ratifique para nós o convite, então, essa grande federação. É, agora no domingo, a partir das 10h30 da manhã, lá no Amfiteatro da Volta da Jurema, inclusive nós teremos uma média de 50 prêmios, que estão sendo distribuídos gratuitamente, os cupons lá na Loja Naturales, para quem queira apanhar esses cupons e vai concorrer a todos esses prêmios que a federação está dando. O pessoal não gosta de prêmio, né, Páscoa? É, ninguém gosta de prêmio. Ninguém gosta de presente, quer dizer? A gente vai ter kits de produtos naturais, cortesias de academias, então o negócio vai ser muito bom. Inclusive, vamos chamar até o Fonsequinha. Fonsequinha está malhando, não é? Fonsequinha, Fonsequinha tem que levar. Vamos levar o Fonsequinha lá para a academia, para deixar ele mais forte ainda. É um grande malhador. Cadê o Fonseca? Fonseca? Pega o bíceps do Fonseca, que loucura, rapaz. Fonseca, com todo aquele sucesso que ele está fazendo no programa dele, essa boca do povo realmente está pegando forte mesmo. Está gastando, não é? Está gastando. Graças aos nossos amigos de casa. Isso é uma beleza. Eu quero que continue cada dia mais forte nesse programa número 301, que a federação está participando. E vamos ver o que a gente faz, né? Vamos ver se o Páscoa, novamente agora no ano de 1993, vai ser o melhor dirigente do culturismo nacional, como eu já o sou, por quatro anos. Muito bom, então. Então, agradecendo a presença, não é? Domingo, anfiteatro da Praia da Volta do Jurema, 10h30. Vai acordar cedo, olha o horário, não perca a hora, 10h30. Está certo? Está certo. Sênior, feminino, júnior e máster. Exatamente. Muito bom. Grande abraço. Nós temos um contato para o amigo de casa que quer, de repente, não é? Colocar um corpo melhor, botar uma forma no corpo. Temos algum telefone, Páscoa da Academia? É, nós temos aí o telefone da Federação e da Pódio, no telefone 245-2473. E nós estamos abertos das 6h45 até as 21h, à disposição. E vamos ver aí, vamos continuar forte aí, pelo esporte, pela musculação do país. Então, tá, um aperto de mão, não muito forte agora, né? Olha aí. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Páscoa. Vamos direto agora aos profissionais que se oferecem.